Oi, pessoal! É o Rodrigo ali no cantar? Oi, Rodrigo! Gente, a gente tá aqui. A gente vai para... 25. Isso, 25 de março. Comprar coisas, comprar... Comprar, né? Vamos embora. A gente compra uns docinhos pra gente experimentar. A gente tem vontade de fazer esse vídeo. É mesmo, viu? Eu sempre tenho vontade. Isso aqui lá, mano, não tem. As coisinhas diferentes que tem, sabe onde vem? Depende do perino, que é o olho da cara. Tipo, só tem dois, três. Entendi. Não, e é que a gente até dá pra comprar e fazer legal o vídeo porque o Rodrigo conhece essas coisas. Lê embalagem, essas coisas e tal. Aí a gente não vai cair em cilada pra comprar porcaria, né? Pelo menos alguma coisa de boa vai sair. Ótimo! Arrasa. Então, pronto. A gente fica acompanhando, né? A gente tá dando um vlog. Tudo vai ser vlog, gente. Tudo vai ser. Nossa viva, nossa... Aqui em São Paulo se resume a vlog. É a vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pessoal, a gente estamos aqui e ainda não vou querendo ali. A gente tá lá 25 de março. O Carol foi pegar um dinheiro aqui no caixa eletrônico e a gente comprou já umas coisas. A gente tá com a bolsa cheia. Cheia não, né? Eu não tava muito cheia não. Com uns negocinho aqui que eu comprei e depois a gente bota pra vocês. Então tá bom. A gente saiu da... Amiga, a gente saiu de onde? Da 25. A gente não comprou muita coisa ainda não, foi? Não, mas a gente comprou muita coisa de... Ah, não, muita coisa. A gente comprou maquiagem. Foi, maquiagem. Você comprou bolsa. Foi as bolsas pra levar pras meninas. Isso. Maquiagem, agora a gente tá aqui quase... Cada um pouco... Não sei como Mônica tá dirigindo. E todo mundo desmaia de fome. Tem uma com Mônica desmaia ali. É, a Mônica, o Eduardo Caec. E vai todo mundo desmaia desse carro. A gente desmaia aqui. Eu desmaia aqui. Eu desmaio muito tempo. É. Verdade. Valeu pra gente. Tô com fome. É, eu também tô com fome. Quando chegar lá a gente grava mais. A gente nem gravou. Não, mas aqui agora a gente parou pra... Não, a gente acabou que não gravou. Foi comprando. Tá claro. É muito engraçado, né? Porque ela recebeu essa hora. A gente tá com fome, gente. Com horário de verão. É, mas mesmo assim. Mesmo assim. Minuto de horário de verão seria 5. É. E tá muito claro aqui as pessoas moram a escurecer. É, 6 horas da tarde. A gente tá no Expo... Aqui é o quê? Center Norte. Não, Center Norte. Shopping Center Norte. Vamos comer. Que é o shopping que fica do outro lado da Expo Center Norte. Google Beauty Fair que a gente ama. Então, pronto. A gente vai comer agora com as caras. Vamos gravar mais pra vocês. Nossa, gente. Que McDonald's enorme. A gente tá comendo. Cadê? Cadê? Amiga, cadê o negocinho? Vem agora, né? Vem agora. Vem agora. Gente, aqui é enorme. Pode gravar. Eu tô gravando. Tô gravando. Então, apesar da gente acabou de comer, estamos um pouco, né? Um pouco satisfeitos, né, amiga? Nós não estamos tão satisfeitos. Estamos um pouco. Um pouco satisfeitos. Só um pouquinho. A gente tá comendo do Mônica ali. E eu trouxe o lanche do McDonald's para comer mais tarde. Porque o lanche é sempre bem-vindo. É o tipo de lanche. É o 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 lanche do Cícivico. É o lanche do Cícivico. E o negócio do Cícivico. E o cheiro doce. E a gente comprou umas coisinhas também na alche. A gente tá bem embora e eu salvei você, tá? Foi muito descanado. Eu tava triste assim nem vi a alche. Aí a senhora, ali. eu não tinha visto muito cheiroso esse hidratante a pele fica como ficar brilhante fica bem no Brasil ela é nova, mas ela tem vinte e tantos anos é, ai a Lola copiou a Lola copiou a gente tá indo embora desde o centro internoa então pessoal, chegamos aqui na Mukirana Beauty isso aqui é o estoque da Mukirana como vocês podem ver então amor, chegamos aqui na Mukirana Beauty como vocês estão vendo aqui é a Mukirana isso aqui tudo é a Mukirana e a gente agora vai se organizar pra gravar, pra fazer a live e esse vlog eu acho que vai depois esse vlog vai depois então é isso, vai ter outros vídeos também que eu vou gravar com o Karol então fiquem ligadinhos porque vai ter novidades aqui, tanto no meu canal quanto no canal da Karol, então fiquem ligadinhos no nosso canal então é isso amor, espero que vocês tenham gostado e passar esses momentos conosco um beijo no coração de todos não se esqueçam de se inscrever aqui no canal de me seguir no meu Instagram tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Karol Kiyoko vai estar aqui no box de informações o link também da loja Mukirana Beauty vai estar aqui no box de informações com o nosso cupom de desconto então é isso amor, um beijo no coração de todos fiquem com Deus, tchau, até o próximo vlog até o próximo vlog Obrigado.